Uma organização por demais importante na sua missão no que diz respeito aos seus clientes, a Consiste presta também uma relevante contribuição para com a sociedade baiana. O Metanoi ouviu o diretor Marcos Vinícius da Consiste. A Consiste começou há muitos anos, eu havia voltado de uma experiência nos Estados Unidos e chegamos à conclusão naquele momento que estávamos preparados para tudo, menos para ter uma empresa. Faltavam três coisas, dinheiro, alguém para nos ajudar a abrir porta e uma cultura empresarial. O que nós fizemos ao longo desses anos todos? O que a gente brincamos dizendo TTT, trabalho, trabalho, trabalho. Durante 25 anos vendemos soluções de gestão, implantamos 1.271 empresas e agora temos uma solução nossa que contempla uma série de conceitos, mas sobretudo inteligência competitiva e gestão do conhecimento. Essa solução se chama XTR e é um produto revolucionário, um produto que faz com que todas as empresas mudem radicalmente a forma de trabalharem e como consequência os seus resultados. Com uma forte presença na sociedade baiana, a Consiste, sem dúvida nenhuma, é por demais importante.